Música Ele viu a assombração Olha a outra, olha a outra Olha a outra desesperada Pode vir, vem Que coisa Que que é isso, você viu a assombração Olha, eu tô chorando Você viu a assombração Hein, mané Tá tremendo Tá tremendo Ei, Dudu Ei, lindo O Vitão tomou um susto Já pareceu que viu a assombração Meu pai e minha mãe saíram Tá eu e minha avó aqui, né Fala aí, vó Tá friozinho Olha o que minha mãe deixou pronto aqui pra gente, ó Maravilhoso Aí agora a gente vai fazer um lanchão A minha avó me pegou de surpresa Não me avisou que tava vindo pra cá Eu quase levei um choque Quase que eu enfartei, caí na cama Minha mãe quase que enfartou junto Edu, cê gostou da surpresa? Cê gostou? Então é isso aí Até mais tarde Até mais tarde Ai, mais de óculos não Por quê? Ai, parece velhinha Não Mas cê é jovem Cê tá, cê tem 64 É Cê tá no quarto ano da terceira idade Jesus É só o início de uma juventude Aqui é tudo diferente Não sei nem abrir isso Aí, ó Vamos jantar aqui Falou Então, galera Hoje cês vão aprender Como que um gordo pula um ouro Venham comigo É aqui É aqui Primeiro passo Levante as calças Com bermudas Depende de você Pra você se sentir mais confortável Daqui a pouco cê quase cai O negócio faz assim, ó Tenta não morrer, beleza? Deixa eu põe o pé Hã? Não põe o pé no garninho Não Mostra como o Alvaro pula agora, hein Vai, Alvaro Vamos ver como que um japonês faz Olha Vai, Japa Confio em você Olha Ele não vai conseguir pular, mano Vai, Japa Qual que é a sua esperança? Olha E olha, meu japonês Vai, Japa Vai, não cai Não cai Não cai Machuca esse aqui É, por isso que eu venho por esse daqui, ó Vai Ó, vai Aê, olha que japonês Agora dá um imortal, cara Pum 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 Nossa, velho Quanta coisa barata, mano Eu vou comprar tudo Ei, ei Não O que foi? O Dórcio vai dois reais Quer saber de uma coisa? Sabe quando você levanta da cama e tem preguiça de arrumar? É assim que você faz, ó Fácil Aí você chega na porta e ela tá fechada Abre Obrigado Aí você vem aqui no guarda-roupa e você fala Putz Não sei que roupa escolher Eu quero uma camiseta Verde Só que não pode esquecer de colocar o tênis Daí você chega aqui e faz assim, ó Nossa, que da hora Caraca, esqueci de amarrar Bem melhor Luz Apagar É... Ops A galera não consegue ver A galera não consegue ver E a olla Agora Amos Senna Luzgowsky E Avai Jacob Perfim E a tough A Bravo E a Helvet Penhar A Espag Espag Luz Obrigada. 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 Oficina. Oficina Fishing Club. American Side Measures. L-S-O. the World at Cron. O que é o campeão? O campeão? O campeão? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?